Música A UPA Centro, unidade de pronto atendimento, encerrou as atividades em novembro de 2016, depois de ter passado por problemas por ter sido instalada em local inadequado. Mas quase dois anos depois do fechamento, moradores relataram ao vereador Carlão do PT que a prefeitura ainda não teria devolvido o imóvel aos donos. Por esse motivo, o parlamentar fez um requerimento para pedir mais informações sobre o assunto. Desde que a prefeitura retirou a UPA do centro daquele espaço, nós temos recebido informações de munícipes de que aquele prédio ainda não foi entregue pela prefeitura aos proprietários do clube. Então nós queremos ter essa informação para saber se está sendo pago ainda o aluguel de forma irregular ou se a prefeitura pretende voltar com alguma unidade ainda naquele espaço. No requerimento, o vereador pede cópia de recibos do contrato de locação do imóvel e até do documento que comprove o encerramento das atividades. Primeiro, se a prefeitura rompeu o contrato, eu estou pedindo a cópia dos três últimos pagamentos realizados e uma cópia do contrato que existia na época que a UPA estava funcionando aí. Com essas três informações, nós temos condições de saber qual é a real situação daquele prédio hoje. Embora é um prédio particular, mas estava alugado para a prefeitura e isso nos preocupou um pouquinho a partir do momento que tivemos essa informação. A administração municipal tem 15 dias para responder ao requerimento. O prazo pode ser prorrogado por mais 15 dias. Caso a resposta seja de que a prefeitura ainda está pagando o aluguel, o vereador poderá tomar medidas para que o executivo seja responsabilizado. A primeira vez é responsabilizar a prefeitura por estar pagando um prédio que ela não está utilizando. Nós achamos que seria errado se isso estiver acontecendo. Caso isso esteja acontecendo, é a gente encaminhar para o Ministério Público para que a prefeitura ou o município seja ressarcido desse pagamento inadequado.